Olá pessoal, eu sou o Jafter, especialista em segurança eletrônica aqui da Uperseg e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma nova mudança na linha de motores da Garen, mais especificamente na linha Gran KDZ. Bom pessoal, basicamente a mudança, como vocês podem ver, os motores têm a mesma aparência ainda, não tiveram diferenças, o que mudou foi que agora a Garen lançou o Gran KDZ 1500, que é para 1500kg, no modelo de 3 quartos de HP, que seria esse aqui, como vocês podem ver o estator dele é maior, e também tem o Gran KDZ 1000, que é para 1000kg, no modelo de meio HP, que seria esse aqui com estator menor. Então basicamente eles têm a mesma estrutura, o que vai mudar é a potência deles e também a força de arraste deles. Os dois têm a capacidade para 60 ciclos horas, então você pode instalar aí no seu condomínio, numa indústria, num local onde vai ter mais ou menos essa média de fluxo, e também a Garen tem eles no modelo TSI, onde vai ter o Gran KDZ TSI 1500 e o Gran KDZ TSI 1000. No modelo TSI eles têm o ciclo contínuo, então você pode pôr num local onde vai ter bastante fluxo, que não vai ter problema nenhum. Bom pessoal, esse foi um vídeo mais rápido, apenas para mostrar essa nova mudança aí para vocês, espero que eu tenha ajudado, se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, se inscreve no nosso canal que a gente está sempre fazendo aí mais vídeos para vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima.